Então, hoje eu estou recebendo a Silvia aqui no nosso estúdio, a Silvia Ribeiro, ela é presidente da Casa da Paz. E hoje nós vamos falar sobre uns assuntos bem bacanas, claro, que se diz em relação à Casa da Paz. Nós vamos falar sobre bazar e vamos falar do bolo de Santo Antônio. Você quer se casar? Quer? Então, tem que comprar o bolo de Santo Antônio. Se você achar medalhinha dentro do bolo, você casa. Eu te garanto, e nós vamos filmar o casamento. Não, não vou filmar não, mas eu torço que você encontre a medalhinha do bolo. Tudo bem, Silvia? Boa noite. Como vai você? Olá, boa noite, Tamires. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui novamente com você. Eu que agradeço. É muito bom poder conversar com você e poder falar da Casa da Paz, né? Como é que está a construção, como é que está tudo por lá? Ai, a nossa construção. Há quanto tempo que eu venho aqui falar dessa construção, né? Mas agora ela já é uma realidade. É não estar pronta, né? Porque é uma coisa muito grande. E com todos esses problemas que surgiram com essa pandemia, né? Mas nós já estamos lá, já estamos trabalhando lá. E eu espero, em bem pouquinho tempo, estar recebendo as crianças de volta lá. Então, está assim. Mudaram para a construção nova. Estão fazendo a mudança ainda. Estão mudando aos poucos, né, Silvia? Isso. Mas ainda estão nos acabamentos da construção. Exatamente. Massa corrida, tinta. Está uma beleza, né? Então, o primeiro piso, que já é muito maior do que onde nós estávamos antes, o dobro. Com certeza. Tem só alguns acabamentinhos de pintura, alguns retoques para fazer. Agora, o segundo piso ainda falta bastante, né? Então, fica aquela poeira, aquela pó de massa corrida. Você sabe que aquilo é uma tristeza, né? É cimento, guarda a ferramenta lá dentro. Você arruma o... Lá vocês são obrigadas a trabalhar com máscara, então. Ah, lá, com certeza. Mas ali no primeiro piso, nós já estamos com o administrativo, a cozinha já está pronta, os banheiros já estão prontos. Então, a gente... A brinquedoteca, a sala da brinquedoteca, ficou pronta domingo agora. Vai ter ficado muito bonito. Então, agora nós temos que rechear, né? A mudança, os móveis da brinquedoteca ainda estão na casa antiga. Você vai levar todos os móveis, até você conseguindo colocar móveis novos. Sim. Não, para a brinquedoteca nós já temos os novos. Nossa! Já. Estão chiques, hein? Nós temos bastante coisa nova para levar, porque em 2018, nós conseguimos um edital do Estado para bens móveis duráveis. Nossa! Então, foi quando a gente conseguiu o veículo, que nós estamos já usando há dois anos. Sim, que tem. E alguns móveis, né? Inclusive o da brinquedoteca, da sala de música. Então, nós temos esses materiais guardados, esperando a oportunidade de levar para a casa nova. E chegou a hora. Mas vai ficar muito bonito, hein? Vai ficar bonito. As crianças vão se divertindo. A brinquedoteca, nós já vamos daqui para o começo da semana que vem, já vamos arrumar. Os aparelhos de ar-condicionado já estão... Já estou tentando um horário com o nosso amigo lá, Carlão, né, Carlão? Vamos ver se... Ele arruma um tempinho para instalar os aparelhos, apesar que agora está fresquinho, né? Ele não está fazendo falta, mas nós temos que instalar. Deixar tudo pronto para o verão. É, por vários motivos. E um deles é que esse material que vem através do edital, eu tenho que ter ele instalado em funcionamento, para eu poder encerrar a prestação de contas. Você tem que fazer essa prestação de contas, mas a prestação de contas tem que estar tudo em ordem, tudo em funcionamento. Tudo em funcionamento, exatamente. Então, ele estava em funcionamento lá, eu estava regular. Agora, nós mudamos e ainda não trouxemos os aparelhos de ar, então tem que estar lá. A segurança já está instalada, as câmeras. Aí eu estou em casa e estou vendo todo mundo trabalhando. Está cuidando da distância. É, muito legal. E os voluntários, continuam? Continuam. Essa divulgação que a gente tem feito da nova construção ajudou até nisso. Nós temos várias pessoas que já se prontificaram a estar trabalhando novos. A gente adora os nossos antigos voluntários, a maioria voluntária, mas nós temos pessoas procurando para iniciar novos trabalhos. Então, nós temos aí professora de inglês, professora de artes, que já se propuseram. Assim que a gente conseguir montar a sala de aula, elas já vão começar. Ai, que bom, gente. Isso é bom demais. Quantas crianças hoje, Silvia? Olha, nós não fizemos matrículas novas esse ano ainda. Essa pandemia também barrou tantas coisas. Porque a pandemia e a gente nessa bagunça de mudança. Então, por exemplo, eu vou fazer uma matrícula lá na casa antiga. E aí eu vou passar orientações para os pais, para a própria criança. Se nós vamos trabalhar na nova, que é uma realidade totalmente diferente. O espaço é diferente, os cuidados, as oficinas que nós vamos poder oferecer com muito mais amplitude, espaço. Então, nós restringimos. Mas aqueles que já estavam matriculados continuam com as atividades. Então, eles continuam fazendo natação na Unipar, fazendo artes marciais em duas academias parceiras. Mas isso aí continua. E vamos ver se agora, dentro de muito pouco tempo, a gente regulariza e já começa com todas as atividades. Apesar de que as atividades online também não pararam. Nós temos atividades com eles todas as semanas. A pedagoga passa pelo WhatsApp, então o grupinho. Passa a atividade, eles fazem, filmam, fotografam ou mandam um áudio, dependendo do que ela pediu. Retornam, ela avalia, tudo certinho. Não parou nada, não. E com 84 crianças, que é as matrículas que a gente fez no ano passado. Nossa, é bastante criança. Ah, mas nós estávamos fazendo a matrícula quando começou a pandemia. Normalmente, a gente passa das 100 crianças. Nossa! E os horários para as crianças na Casa da Paz? Manhã e tarde? Sim, é contraturno escolar. Primeira exigência para estar na Casa da Paz é estar estudando. Regularmente matriculado na escola. Não importa que série. É de 5 a 17 anos. Então tem todos os níveis de escolaridade. Então eles vão um período para a escola e no outro período fica conosco. É contraturno. E quando eles estão lá, eles ficam o período todo. É das 8h ao meio-dia ou das 13h às 17h. Porque às vezes quando chega, não conhece ainda e chega lá pela primeira vez. Ah, eu vim me matricular no violão. Ou quero fazer karatê. Não, não é assim. Ele fica o período todo e vai rodizando todas as atividades. Sim. Todo mundo faz tudo. Então se ele faz um grupo que está fazendo música no primeiro horário, outro grupo já está fazendo artesanato, outro está fazendo reforço escolar. Aquele período é errodizia. Então ele fica lá o tempo todo ocupado. Não tem moleza não. Mas eles adoram. É sério. Lá a situação é séria mesmo. E tem que ser assim. Tem que ter regras para que as coisas funcionem. Né, Silvia? Sim. Agora, deixar claro também que as crianças, elas vão para a escola delas. Sim. Né? Então ali elas fazem um reforço escolar. Elas fazem cursos. Sim. É isso, né Silvia? É isso, exatamente. É, porque muita gente acha que dá para matricular lá na Casa da Paz para estudar. Que tem aula normal. Não é assim. Você tem que matricular o seu filho no colégio. Né, Dom Pedro, sei lá, tantos colégios que tem por aí, né? E é assim. Não ser matriculado para estudar na Casa da Paz. Lá é reforço escolar. Lá você vai fazer música. Você, artes marciais. Também. Eles também vão, né? Fazer os cursos e assim por diante. Quer falar mais algo a respeito deste assunto? Vamos passar para o bolo. Gente, eu sou fã de bolo. Eu sou, eu sou boleira. Mas eu gosto muito de fazer os bolos simples. É, o nosso bolo é já uma tradição, né? Já são muitos anos que a gente está aí com o bolo de Santo Antônio. É um dogma de fé, né? Para nós que somos católicos, a gente sabe que tem essa brincadeira toda aí do santo casamenteiro, essa coisa toda. Mas Santo Antônio foi um sábio, foi muito caridoso. Ele foi um doutor da igreja, né? Essa brincadeira, essa tradição, vamos dizer, nem é uma brincadeira do santo casamenteiro. Vem por conta de que na época de Santo Antônio, as moças tinham que pagar prenda, não é prenda que fala? Dote. Ah, dote. Tinha que pagar o dote para a família do noivo. E aquelas mais pobres, coitadas, ficavam... Não eram os homens, então, que faziam isso? Não eram as noivas que pagavam. E a família do Santo Antônio, ela era rica. E ele aproveitava da família e pagava o dote das moças mais pobres. Então, daí veio essa tradição. Mas ele foi um sábio, né? Ele foi muito caridoso. E, então, foi um grande... Por isso que chama-se o Santo Antônio. O santo do casamento. É, o santo casamenteiro. Então, e daí vocês já começaram a fazer bolo, vocês já estão vendendo. E vai isso, porque mês de junho é o mês de Santo Antônio, não é? Exatamente. Que dia do mês? O dia de Santo Antônio é dia 13. 13. Mas, a partir do dia 1º, lá no Santuário do Perpétuo Socorro, já acontece a trezena de Santo Antônio. Então, assim, oficialmente, do dia 1º ao dia 13, a gente faz as vendas. durante, né, esse período de trezena. Mas, na verdade, como o volume é muito grande, a gente tem que começar bem antes. E nós já temos o bolo pronto. Então, quem quiser buscar, já tem lá na Casa da Paz e também no Escritório Paroquial. Tanto o Vale, porque tem algumas pessoas que fazem questão de consumir o bolo, que já é abençoado, tudo nesse período. Outros fazem questão de só no dia de Santo Antônio. Então, compra o Vale e retira mais próximo. Mas, quem quiser já buscar o bolo, já temos o bolo pronto. É, o Padre Carlos vai lá, já dá uma abenço nos bolos, já com a medalhinha dentro, né? Exatamente. Não é todo bolo, todo pedaço de bolo que tenha medalhinha, viu? É um ou outro. Ah, tem que ter a sorte, senão não vale, senão não tem graça. Se você morder o bolo e achar a medalhinha, você casa. Então, o Padre Carlos já esteve lá, já fez a benção das medalhas durante a missa, já fez a benção dos bolos. O pessoal trabalhando, né? Abençoou toda a equipe, nós estamos com muitas voluntárias, tomando todos os cuidados aí que o Covid exige. Mas, na Casa Nova agora nós temos espaço, graças a Deus. Temos uma cozinha ampla, onde estão trabalhando só as duas boleiras e a do forno, que fica do outro lado da cozinha. E do lado de fora, que tem um espaço muito grande, onde vai ser o refeitório, o espaço das atividades, assim, com grupos maiores. Então, a gente pôde esparramar as mesas à vontade, onde é cortado, colocado a calda, o coco, a medalhinha, e embalado, preparado para congelar. Gente, o bolo é uma delícia, viu? Eu já comi esse bolo, e por incrível que pareça, o primeiro pedacinho que eu comi desse bolo, Santo Antônio tinha medalhinha, mas não casei. Esse bolo, gente, é um bolo muito bem confeccionado, depois passa na calda de leite condensado, é feito uma calda especial, depois passa no coco ralado. Eu já estou salivando só de lembrar do bolo, é uma delícia. É muito bom mesmo, tá? Hoje era para ela trazer um pedaço de bolo para mim, mas eu acho melhor não, porque se tem uma medalhinha, né? Daí vou ter que me casar. Falha nossa. Mas eu prometo que eu vou trazer o seu bolo. Melhor deixar quieto, né? Mas o valor continua o mês do ano passado? O mês, o mês. Acho que era cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. Bom pedaço de bolo, hein? É um pedaço bem grandão. É bem grandão, vale a pena. Para comer tudo tem que ser bem gulosinho, dá para dividir. Dá, eu lembro que o meu pedaço eu comi em três vezes. Claro, eu como só no café da manhã bolo. Eu sou apaixonada por bolo, tanto que no programa vocês veem o quanto que eu faço bolo. Eu faço bolo sempre. Eu sempre gosto de ficar inventando bolos diferentes, os bolos simples. Não faço com tudo que eles colocam naquele bolo de Santo Antônio, porque daí fica mais calórico para mim, né? Mais uma vez ou outra, você pode comer, pode ir lá. E outra coisa, não vai lá para comprar um pedacinho só. Já compra para a família toda, compra para os amigos, para a família do pretendente. Você está meio de olho já em alguém, já leva bolo. Quem sabe aquele pretendente já dá uma mordidinha no bolo e tem uma medalhinha, né? Já fica tudo em casa, dá tudo certo. Mas brincadeiras à parte, é isso. Eu falei brincadeira, mas é. Mas compre bastante pedacinho de bolo, porque assim vocês estarão colaborando com o término da nossa Casa da Paz, que está precisando. Exatamente, é isso que eu estava esperando para dizer. Porque tem todo esse dogma de fé, mas ele é o nosso alicerce financeiro, sempre foi. E especialmente agora, já há dois, três anos que nós estamos lutando com a construção. E agora, com o encerramento, que a gente espera estar terminando em pouco tempo, a gente precisa, mais do que nunca, do apoio de toda a sociedade. Verdade. Tanto comprar, se deliciar, presentear, para a gente poder começar a atender as crianças lá no Espaço Novo. Porque no ambiente interno, até que já daria. Mas nós temos que fazer, adaptar a parte externa também da construção. Sim. O terreno, nós estamos fazendo uma arquibancada. Então, são coisas que oferecem riscos para as crianças. Nós precisamos esperar um pouquinho para poder levá-los para lá. Mas dentro de um mês, um pouquinho mais, eles já vão estar lá, com certeza. Vamos deixar o endereço? Sim, agora nós estamos de endereço novo, né? Isso, endereço novo já. O nosso novo endereço é na Rua Mimosa, 3172, no Jardim Panorama. Isso, pertinho da igreja, né? Perto da igreja. Da igreja do Panorama. Você quer deixar algum contato ou não? Bom, temos os nossos números, né? Pode deixar. Que é o 999-760-543, na Casa da Paz. Então, qualquer contato, se quiser pedir o Vale, se quiser pedir o Bolo, ou qualquer outra informação. Entre em contato, é zap esse número. É zap, se quiser ser nosso voluntário, se quiser ir lá visitar, conhecer nosso trabalho, se puder fazer uma doação de qualquer espécie, de material, de material de construção, de material para as crianças, de alimento, de qualquer coisa, né? Tudo, tudo vai ser muito bem-vindo e gostaríamos muito de estar recebendo a visita, né? De muita gente, voluntários, novos voluntários, os nossos antigos voluntários, né? Estamos lá de portas abertas para receber todo mundo. Ótimo. Então, recado dado a respeito disso. Agora, para a gente encerrar, já estamos em cima do nosso tempo, nós vamos falar do bazar. O bazar continua. Sim, o nosso bazar vestindo bem, né? É um bazar que a gente faz, a gente, né? Nós temos um grupo de amigas que realizam, a Ione e a Neide, elas realizam um bazar, assim, muito especial. Já procuramos, assim, um espaço bem localizado que facilite o acesso para todos. E ele está acontecendo, por conta da pandemia, com horário marcado. Então, a pessoa liga. Pode ligar nesse número da Casa da Paz mesmo. Nós temos várias voluntárias que vão lá atender um grupo de amigas, um grupo de parentes, né? Um número limitado de pessoas. Então, tem várias voluntárias que atendem, mas pode ligar diretamente na Casa da Paz e a gente direciona e vê quem pode naquele horário que a pessoa precisa. Qualquer horário. Ótimo. Então, o número de telefone que ela deu para vocês entrarem em contato a respeito do bolo de Santo Antônio, é o mesmo número que você vai entrar em contato e marcar o seu horário para o bazar. Gente, são produtos especiais, produtos de marcas famosas. A Ione Garcia já esteve no programa, né? Ela já falou a respeito do assunto. Então, vale a pena vocês conferir. Tanto lá, o bazar, quanto o bolo de Santo Antônio, vocês adquirindo os produtos, vocês estão ajudando para o término da nossa Casa da Paz, para agasalhar as crianças novamente com todo carinho, cuidado e respeito. Exatamente. Agradecemos muito, mais uma vez, essa oportunidade que você nos dá e a todos que estão nos assistindo, né? Fica o convite para estar nos visitando. Quando a Casa da Paz estiver pronta, estiver tudo prontinho, nós vamos lá, vamos fazer uma matéria e vamos apresentar para vocês a nova Casa da Paz. Porque muitas vezes a Silvia vem, a Ione já veio para falar da construção da Casa da Paz. Então, a nossa obrigação, depois que estiver tudo prontinho, é mostrar para vocês, telespectadores, a Casa da Paz, ok? Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer isso. Que Jesus te abençoe grandemente e parabéns pelo seu trabalho. Você, essa mulher, ela trabalha 24 horas para a Casa da Paz, é sério mesmo. É verdade. É uma batalhadora, a gente sabe o quanto que você trabalha, o quanto que ela vai nas portas das empresas pedir uma ajuda, ou eles ligam e o comércio de uma arama, graças a Deus, sempre deu respaldo, né? Sempre. E nós ficamos muito agradecidas por vocês terem ajudado a Casa da Paz e estarem ainda ajudando a Casa da Paz. Ajudem sempre, porque precisa. Eu vou ficando por aqui, eu vou para o comercial, eu estarei na cozinha com a culinária para vocês. E aí